Agora a gente conversa ao vivo com o diretor-presidente da SaniSul, Walter Carneiro Júnior, está aqui em Três Lagoas para participar da inauguração de obras e também lançar outras obras juntamente com o governo do Estado. Walter, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todos os telespectadores, ouvintes aí do RCN Notícias. Para nós um motivo de muita alegria estar aqui, trazendo entregas para a população, entregando obras que melhoram a qualidade de vida de todos os moradores de Três Lagoas, uma agenda do governo do Estado, daqui a pouco o governador Reinaldo está aí também, e para nós é um dia de muita alegria estar aqui com vocês. Pois é, hoje a SaniSul também, anunciando investimentos importantes, entre as obras já concluídas e as que serão lançadas, ultrapassa 40 milhões de reais em investimentos em saneamento, Walter? Exatamente, Três Lagoas tem uma condição hoje muito à frente dos demais municípios, nós praticamente já universalizamos o esgotamento sanitário aqui na cidade, com a entrega hoje da Etijupiá, a gente consolida um trabalho que se iniciou lá atrás, com o convênio PAC, governo federal, recursos que a SaniSul fez na contrapartida, obras no valor de mais de 40 milhões de reais, e nós estamos trabalhando muito forte também com a segurança hídrica, planejar o crescimento da cidade, fazer investimentos em novos reservatórios, perfurar novos postos, fazer com que o município possa ter uma segurança de crescimento, e que não corra o risco de desabastecimento. Então, são mais de 20 milhões em obras que estão sendo autorizadas, a licitação hoje, autorizadas o início de obra com ordem de serviço, e a gente, com isso, cumpre o compromisso da nossa companhia, que é estar sempre à frente, sempre planejando, sempre trazendo condições de melhorias de vidas para a população, e acompanhando sempre o ritmo de crescimento que a agenda do governo do Estado impõe no município também. Verdade, você falou sobre esgoto, né? Hoje, qual que é a cobertura em Três Lagoas? Hoje, nós temos mais de 85% de área de cobertura. Se você considerar que nós temos algo em torno de 50 mil ligações de águas ativas, nós temos 40 mil e 800 ligações de esgoto já em operação, faturadas mesmo às vezes no município de Três Lagoas. Pois é, houve um aumento, um acréscimo dos últimos anos para cá, a gente lembra, você recorda que a taxa chegava em torno de 50%, 60% em alguns anos, hoje já chegando a 80%, isso é muito bom, né, Val? A nossa meta é universalizar, se a gente considerar os números que a legislação determina, acima de 90%, você já tem essa universalização. Levar o esgotamento sanitário para todas as casas. Quando a gente fala universalização do saneamento, é isso, disponibilizar uma rede na frente da casa do cidadão para fazer a coleta do esgoto doméstico, levar para a estação de tratamento, fazer o devido tratamento, 100% tratado, o esgoto que a Sanessu coleta, ela trata 100% para poder devolver de maneira correta aos nossos mananciais e isso muda fundamentalmente a vida do cidadão. Melhora a qualidade de vida, melhora o crescimento econômico da cidade, ele tem uma condição melhor de criar a sua família e a Sanessu é isso, ela faz as entregas necessárias para que a população possa viver melhor. A gente tem visto também investimentos na construção de reservatórios, como o senhor colocou, e isso é importante, até porque aqui a gente tinha um problema de falta de água em alguns pontos da cidade, então isso vem para resolver inclusive esses problemas. Com esses investimentos que nós começamos agora, que nós iremos junto com o governador Reinaldo dar a ordem de serviço, nós estaremos construindo um reservatório lá na região do Santa Terezinha e na Vila Piloto, para balancear essa distribuição do nosso sistema e terminar com qualquer intermitência que existia. No fim dessas obras, a gente tem uma tranquilidade que isso não mais vai acontecer. Dá para dizer que a Sanessu está acompanhando o crescimento da cidade, a cidade vai expandindo, construindo novos bairros e a Sanessu está acompanhando esse crescimento? A Sanessu trabalha com segurança hídrica, então a gente tem que criar as condições para que a cidade cresça e que o abastecimento acompanhe esse crescimento. Então a gente tem que fazer medidas preventivas para que essa expansão possa acontecer de maneira tranquila e a gente tem que dotar de condições estruturais para que o abastecimento seja mantido. Hoje como que está a situação dos municípios de Mato Grosso do Sul? A gente vive aí numa crise hídrica, agora melhora a situação. Hoje teve, vocês chegaram a registrar problema de falta de água por conta disso? O racionamento ou não teve isso? Nós, desde o início do ano, estamos com um plano de contingência em operação. Dezoito municípios estão sendo monitorados mais de perto para que a gente não deixe faltar água. Três Lagoas está incluído ou não? Não. Três Lagoas a gente considera que o abastecimento é regular. São municípios menores e municípios onde a gente tem uma dificuldade maior de produzir água. Então a gente, dentro desse plano, criou a construção, a autorização para a construção de mais de 31 novos poços. Nós trabalhamos fortemente na reservação e na operação dos municípios. São 18 municípios. Esses municípios, o momento mais crítico já passou. Nós vivemos esse ano em uma crise hídrica que não acontecia nos últimos 90 anos. Não houve chuva, os mananciais não foram recompostos, os rios baixaram demais, os poços diminuíram a sua capacidade de produção. Então isso exigiu da nossa equipe um trabalho muito forte, preventivo, operacional, para que o abastecimento fosse mantido. Nós não tivemos nenhuma situação de rodízio, nós não tivemos nenhuma situação de falta de água permanente ou grave. Nós tivemos pontualmente gestão operacional para fazer o trabalho de setorização, de melhoria do sistema, de automação, de criação de distritos, setores. Então a gente está investindo em tecnologia, no sistema de água, para que a gente cada vez mais possa ter a segurança hídrica e possa garantir tranquilidade no abastecimento das famílias sumatogrossenses. Pois é, aqui em Três Lagoas a gente tinha um problema e graças a Deus esse problema tem sido resolvido. Até existe uma parceria muito bacana da prefeitura com a Sanissu, até para prevenção, para evitar que o asfalto, o pavimento seja cortado por conta de obras de ligação. Vocês estão se antecipando, fazendo essas obras antes da prefeitura fazer o recapeamento ou asfalto em algumas vias? O prefeito tem cobrado bastante isso dessa mistura, né? Sim, Três Lagoas cresce muito, é uma cidade que ela cresce acima da média nos municípios, né? A gente tem interlocução muito boa com o prefeito Guerreiro, com o vice Paulinho Salomão, com o Cassiano na Câmara, os vereadores sempre muito atentos também a essa preocupação que o município tem. E é também uma preocupação nossa, toda a obra, seja ela realizada pela prefeitura ou pelo governo do estado, em implantação de nova infraestrutura de asfalto ou o próprio recapeamento. A nossa equipe aqui de Três Lagoas, comandada pelo Bahia, tem sempre se antecipado nessa padronização das redes. Então a gente procura executar os reparos e as implantações das redes de água e esgoto antes que o asfalto novo chegue. Infelizmente, o mundo ideal era que a gente poder ter toda a implantação de asfalto já com a rede de água e esgoto pronto. Tem regiões que o esgoto chega depois do asfalto. E aí é onde acontecem as intervenções que a gente tem que cortar o asfalto pronto para fazer a implantação da rede de esgoto. Mas a gente vem procurando cada vez mais melhorar essa intervenção para que a recomposição seja feita de uma forma satisfatória, para que a gente evite o transtorno dos recalques que possam acontecer com essas redes quando elas são implantadas. A gente está avançando. A sintonia com o município é muito próxima, é muito boa. A gente tem algumas demandas que determinam um olhar mais apurado, mas no dia a dia de trabalho a gente procura enfrentar pontualmente cada realidade, cada situação, para causar o mínimo possível de transtorno para a população. Uma outra boa notícia, além do saneamento, claro, investimento que é fundamental, é que os consumidores deixarão de ter a cobrança da tarifa. É que a Sanissu cobrava, a gente até anunciou, e isso é muito importante, principalmente nesse momento em que o Brasil vive uma inflação altíssima, né, Walter? Isso contribui, né? É verdade. A agência de regulação, através do governo do Estado, fez uma recomposição tarifária para a nossa empresa, e nós temos algumas adequações a serem feitas a partir de janeiro. Eram 12 estruturas tarifárias do Estado, só ficaram três. A estrutura de Três Lagoas é diferenciada, ela é subsidiada, a conta de água aqui da região é a mais barata do Estado, e a taxa, a tarifa de esgoto, assim também é, porque a tarifa de esgoto é 50% da conta de água. Então, a tarifa mínima dos 10 metros cúbicos, ela deixa de existir, ela foi extinta, o cidadão agora passa a pagar pelo consumo efetivo. Então, se ele consumiu de 0 a 10, 1 metro, 2, ou 3, ou 5, ou 10, ele paga pelas faixas de consumo. Isso também irá dar uma redução considerável na conta do cidadão a partir do mês de janeiro. Que maravilha! Para o próximo ano, já é uma outra situação que precisa ser analisada ou ela é definitiva? Não, as tarifas, elas são anualmente corrigidas, né? Foi feita uma revisão tarifária, ela tem vigência a partir de 1º de janeiro, e ano a ano aplica-se o índice oficial de correção para estar ajustando o preço no que variar a inflação. E a água da Sanissu, ela é uma água de qualidade, Walter? 100% confiável, uma água certificada, acreditada. Nós fazemos mais de 12 mil análises mensais nos nossos mais de 600 poços. Nós temos 14 captações superficiais que são de rios. Nós temos laboratórios nas 10 regionais, laboratórios na sede. Essa preocupação com a qualidade é uma preocupação permanente da nossa companhia. Então, hoje o cidadão, a dona de casa, a família aqui de Três Lagoas que consome a água da Sanissu pode consumir com tranquilidade, porque a gente tem um olhar muito próximo do dia a dia do cidadão para que a gente possa levar um produto que colabore com o crescimento da sua família e colabore com a saúde da sua família. A água da Sanissu é 100% confiável. Que maravilha, Walter. A gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigada e fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço. Eu destaco aqui novamente a parceria que a Sanissu tem com a prefeitura, através do prefeito Angelo Guerreiro, que é um gestor que sempre está presente conosco, levando as reivindicações do município, fazendo com que a gente possa ajustar cada dia mais essa relação nossa que é de dia a dia. Nós somos uma concessionária que explora um serviço concedido pelo município de Três Lagoas. Então, nós temos que ter toda a responsabilidade de caminhar junto com a cidade, de avançar e de garantir planejamento para que a gente possa crescer juntos com o município de Três Lagoas e junto com o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos o Walter Carneiro, que é o diretor-presidente da Sanissu, aqui em Mato Grosso do Sul. E eu quero agradecer também o Adilson Bahia, que está aqui presente, que é o diretor regional da Sanissu. E aqui em público eu faço o reconhecimento pelo trabalho que o Adilson tem emprestado aqui na cidade, sempre nos informando, viu, Adilson? Muito obrigado. Sempre que tem um problema a gente assone o Adilson, ele sempre está à disposição. Inclusive, a gente tem visto acompanhar esse trabalho dele com os vereadores, com a Prefeitura. Isso é muito bom ter um gerente acessível, viu? Fico reconhecimento pelo trabalho do Adilson, tá?